Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada temer, senão o poder da lua Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito, almoçar uma procura Fugir as armadilhas Pra mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Nada temer, senão o poder da lua Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito, almoçar uma procura Fugir as armadilhas Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Eu caçador de mim Eu caçador de mim Longe se vai Sonhando demais Sonhando demais Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Vou descobrir o que me faz sentir Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim 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 Eu caçador de mim